Desafio e eu fiz de fela Roz novamente 075 011 Pega a visão ok Ô, cê tá ligado que eu tô de rolê Sempre trajado, boto fila no meu pé Ô, no peito sempre carrego minha fé Ligou pro Roz, você já sabe qual é Sou colorido, pareço ocarela Na comunidade eu tô na viela Audácio, espada de Tandera Cangaço no topo é sair a nova era Basta respirar, observar Agregar o que a vida tem pra dar Entrar na veia positiva, quer saber, deixa falar É o pandeiro batendo, ela sambando Coração batendo, eu tô jogando Suor escorrendo, eu tô vivendo Tudo faz parte do plano Buscando o que é meu, mantendo Quando a vida balança, tô de engano O som na caixa batendo Respeita os meninos, mano Tô desiburrindo Fone, fone, pra tu me escutar no fone, fone Manda o link no telefone, fone Já deve saber meu nome É que eu tô indo de longe X, legal bonde, bonde Fazendo meu corre, eu vou subir Dividido pra multiplicar Deixa falar Ô, cê tá ligado que eu tô de rolé Sempre trajado, boto fila no meu pé Ô, no peito sempre carrego minha fé Ligo pro Roz, você já sabe qual é Quando eu tô de fila, eu fico bonitinho Cabelinho na régua, bigote infininho Me sentir no nível super ensaiadinho Elegante, charmoso, bem longe do fim Tô mandando papo para as faixas rosas Encosta com a loja, coleção nova Réfei no tênis, deixa estilosa Réfei na roupa, te deixa negoza Ô, cê tá ligado que eu tô de rolé Sempre trajado, boto fila no meu pé Ô, no peito sempre carrego minha fé Ligo pro Roz, você já sabe qual é Ô, cê tá ligado que eu tô de rolé Sempre trajado, boto fila no meu pé Colô, no peito sempre carrego minha fé Ligo pro Roz, você já sabe qual é Portando fila no meu pé Portando fila na minha bag Portando fila no meu boné Portando fila na minha bag Portando fila no meu pé Portando fila na minha bag Portando fila no meu boné Portando fila na minha bag Deixa falar Seu corpo quer falar, mano Seu canto quer falar, irmão Seu riso quer falar Seu esporte Fala o tempo todo Deixa a dança falar Quer saber? Deixa falar